Olá amigos, boa tarde. Estou aqui para apresentar para vocês um doce totalmente diferente. Esse doce ele é feito a partir dessa... uns falam laranja, outros falam tangerina, então não tem mais ou menos um nome específico, mas essa laranja ou tangerina é muito conhecida no estado de Minas e na cidade de Guaxupé. E lá ela tem um nome de cara de velha. Aqui eles colocaram o nome de tangerina do bote, por consequência do cheiro. Mas em outros lugares tem nome de Madre Teresa, por consequência de ela ter plantado, no caso, o fruto. É um fruto que tem um sabor muito picante, tem uma acidez e um amargo, mas tem suas propriedades também. É rico em vitamina C e também tem ação adstringente. Então eu resolvi fazer um doce utilizando apenas a casca desse fruto. E olha, eu me surpreendi, porque realmente ficou um doce muito gostoso. O problema foi tirar o amargo da casca, porque é um amargo bem acentuado. Então deve-se trocar a água, botar a água quente, fervendo mesmo, por várias vezes, que eu utilizei a casca, por consequência de ser rica em vitamina C. Mas tem pessoas que fazem o doce utilizando apenas a parte branca, a parte central. Eles tiram a casca bem fininha e utilizam essa partezinha branca ali para fazer o doce. Mas eu quis fazer com uma casca toda, né? Separando apenas a parte central, no caso, da tangerina. E o sabor ficou bem agradável, tá? Eu fiz ela estilo cristalizada. Ela fica assim. Aqui é a casca, tá? Ó. Então, fica esse brilho. Eu, particularmente, vou ser sincero para vocês, eu gostei, tá? Dessa casquinha de laranja. Uma casquinha de laranja já satisfaz você. Você não quer que eu saiba, mas comitou-se. Então, gente, por dentro, ela é assim, ó. Tem esse tom, tá? E é um sabor, ao mesmo tempo que é um sabor azedo, mas ao mesmo tempo que é azedo, é também amargo. Então, por consequência disso, é uma mistura de tangerina com limão, com laranja. É uma mistura diferencial. E o cheiro também, o que predominou no doce foi o cheiro. Tem um cheiro, um aroma muito diferencial. Muito, assim, muito gostoso, tá? Então, eu fiz, né, essas casquinhas, assim, ó. Com a própria casca, né? E, conforme eu falei para vocês, deixei as de um bom tempo para tirar, utilizando o bicarbonato também, para ajudar a tirar o amargo. E, também, antes de colocar na calda, uma calda bem grossa, tem que ser uma calda bem grossa, eu coloquei ela também no caldo. Ficou um pouquinho no caldo para desidratar. E, colocando no caldo, depois tem que ser lavado várias vezes para se colocar no fogo. Então, esse doce feito a partir do caldo, isso é uma coisa muito antiga, né? Então, eu utilizei, no caso, o caldo. E ficou esse doce aqui, tá? Que uma casquinha dessa aqui, gente, ó, é o suficiente. Não precisa mais do que isso, tá? E ela atinge um tamanho bem grande. Olha aqui o tamanho, tá? Por cima dela é assim. Ela, de longe, você olhando assim, você parece que é uma tangerina, né? Mas, ou então, um limão grande. Mas, ela predomina o cheiro, né? Do limão e a aparência de tangerina. Então, é assim, um fruto bem exótico, tá? Mas, dá para fazer um doce maravilhoso. Agora, eu vou tentar ver se eu faço alguma coisa com esse suco, né? Vou ver se eu consigo tirar um pouco esse amargo que fica no suco. E tentar fazer alguma coisa. Porque tem muito suco. Então, ficando por aqui, passando essa receita para vocês. Que é uma receita que vale a pena. Se falar que dá trabalho, o único trabalho que tem é ficar trocando a água até tirar o amargo, né? Caso queira fazer com a casca. E, se não quiser fazer com a casca, vai sair mais rápido, no caso, o amargo. E colocando ela no açúcar para cristalizar. Tem que ser uma calda bem grossa. E vai ficar assim com essa tonalidade. Então, ficando por aqui. Vou passar a receita para vocês. Na descrição do vídeo. Ficando por aqui. Com essa receita exótica de doce cristalizado de Mário Tereza. Beijo, beijo. Gostando, deixa um like. Compartilha com os amigos aí. Viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.